Fala galera do Compartilho aí, tudo bem com vocês? Estão aqui gravando mais um vídeo e aproveitando aí o hype do Resident Evil 4, né? Que tá bastante falado aí do remake, né? A galera jogando demo aí e tal e não sei o que. E como eu não tenho condições de jogar o demo, né? Vou mostrar pra vocês aqui que não tá barato pra jogar o Resident no Xbox, só o demonstração. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só a pré-compra tá R$325,00. Pra vocês terem ideia aqui, ó. No Xbox. Só a pré-compra. Aí, né? Não compensa, né? Só o demonstrativo. Aí fala, ah, mas é só vir aqui e baixar a versão pra demonstração, né? Que tal, aí não dá, né? Você vai jogar um jogo top, que nem o Resident Evil, né? Você não quer jogar só um pouquinho, né? Você quer jogar ele todo até o final. E aí, galera, né? Como a gente é brazuca, né? Eu resolvi instalar aqui o emulador, né? Falei aqui o emulador, ó. Pra poder jogar o Resident direto do emulador do Playstation 2. Então, vamos lá, né? Aqui. Deixar aqui o jogo. O jogo de PS2. Ser detentível. E vamos lá. Galera, já vai ajudando a gente aí a deixar o like, beleza? Compartilha aí. Se quiser nos apoiar aí também, vai ser de grande ajuda. E aproveita aí pra assistir depois desse vídeo aqui, né? Aproveita pra assistir os outros vídeos. E é isso aí, galera. Eu sou assim. Se for pra mim jogar, eu vou jogar o jogo todo. Somente Resident Evil, que pra mim é um dos clássicos. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição aqui também. Pra vocês verem eu jogando Resident Evil 2. Eu joguei quase 100%. Só não foi 100% porque o meu emulador, o meu... Como é que fala? O meu retro arte deu um problema, né? Cheguei até a explicar no outro... No outro vídeo, no vídeo anterior. Ele deu um problema. Eu acabei perdendo o save. Eu fui inventar de atualizar. Aí, atualização deu defeito. E eu não tinha feito o backup da atualização anterior, né? Eu devia ter feito o backup, né? Deixando bem claro aí pra todo mundo aí que tem os seus retro arte. Quando for fazer atualização, sempre faça o backup. Isso é importante. Mesmo a gente sabendo, a gente vai na preguiça, né? De, ah, não quero fazer. É, vai só atualizar. Não vai dar problema nenhum. Tenha sempre o seu backup guardado. Porque o meu foi um grande processo disso. Eu não salvei o backup. Aí, mandei atualizar. E na hora que voltou... Não voltou mais, na verdade, né? Aí, eu tive que acabar formatando. Perdi os meus saves. Aí, vou ter que fazer tudo de novo. Resident Evil 2 lá. Pra poder chegar onde eu parei nos vídeos, né? Mas, em relação ao jogo todo em si. Eu zerei o jogo. Eu só faltei cumprir a missão do... Do último personagem lá, né? Da... Do jogo. E aí, felizmente, vai ficar um pouco mais distante essa... Essa conclusão do 100%. E vamos lá, né? Vamos ao... Resident Evil 4. 100% original. Vou dizer o contrário, né? Na verdade, o jogo é original, né? Só não tô jogando diretamente... Do... Do Playstation 2. O jogo do Playstation 2 tá com um problema de... De desbloqueio, né? E que... Pasar fazendo chip, eu vou ter que repassar toda a... Toda a estrutura do chip. Aí, eu vou comprar o fio na... Na... Na Aliexpress lá. E quando chegar, eu vou repassar todo o chip. O devastador do jogo que roubou a sua fundação... Pra poder jogar diretamente dele. Mas, como eu mostrei pra vocês, tô jogando diretamente do Xbox. Usando o emulador de PS2. Usando o emulador de PS2. Com o whole affair gone public... O governo dos Estados Unidos... Deixou um decreto indefinite suspensão de negócios... Decree do Umbrella. Eu acho muito forte o jogo que foi esse... E o jogo mais forte do PS2. Umbrella foi terminada. Seis anos passaram desde aquele incidência horrenguoso. Eu recebi especial treinamento... Via uma organização secreta... Trabalhando o controle direto do Presidente. Eu estava assumindo a responsabilidade... De proteger a família do Presidente. E aí, cara? Vocês gostaram do Homem-Aranha do Edwin lá? Olha... O que é isso? Cara... Tá boa, jogado. Trava toda hora. Aí eu tenho que... Resetar o jogo. Poder funcionar de novo. Ainda bem que o save está funcionando. E aí... Tá... Detonando tanto, né? Mas eu vou voltar com ele. Vou jogar até o final. E eu vou buscar o final dele. Ver se eu vou ter esse bug dele. Eu tenho certeza que os garotos não foram só tag-alongs... Para que pudéssemos cantar Kumbaya juntos... Em algum boi-scout bonfire. Então, de novo... Talvez você já fez. Oh, você é louco, Amaric. É uma ordem direta do Presidente. Eu te digo que não é um picnico. Eu estou contando com vocês. Gente, vou tirar o chapéu, viu? Tá lá dando 100% com a Xbox. Não tá dando lag. Hoje eu vou botar uma explorada maior no emulador. E essa é a última razão por que eu estou em este lado lento e rurais do Rio. De acordo com a nossa inteligência, há uma informação relíável sobre uma garota que parece muito parecido com a filha do Presidente. Aparentemente, ela está sendo comido por algum grupo de pessoas inidentificado. Quem pensava que meu primeiro trabalho seria uma missão de rescate? Agora, eu vou tirar o seu próprio dia. Tchau, Tchau. É meu pensamento. Desculpem, isso foi muito tempo. Abertura O processo Abertura 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 Pra atirar Abertura 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 Leon, eu espero que você possa me ouvir. Eu sou o Ingrid Hunnigan, eu vou te ouvir. Vou dar uma acelerada aqui. Vamos ver como é que é aqui no Xbox, né? Então tá funcionando aqui, direcional. A mira, eu acho que é de cima. É no... É... O L... O RB é a mira. Deixa eu ir direitinho aqui. O RB é a mira. E no RT é RT, né? Não, no LB. No LB é a fa... Triângulo... Triângulo não, né? Y é no Xbox. Y tá o mapa aqui, direitinho. Vou ver aqui o som. Parece que tá a marca. Direitinho, tá... Tô achando aqui a qualidade muito top. O som, né? Tá muito bem... Tá muito nítico. Muito nítico mesmo. Tá... Foi de bola. Vamos voltar aqui... No B seria... É no X. Vamos ver os itens. Ah tá, não. É no Y já. É os itens. Esqueci. Ah, não. É no Start, né? No caso aqui. É. Tudo bem. Aqui é. Ditinho. E tal. Deixa eu ver. As chaves... Ah, aqui em cima é. Aqui troca. Arquivos. Mapa. Amaleza de munições, né? Vamos lá, então. Vida que segue, né? Uma data pra frente corre. Isso. Quer dizer, aqui é X, né? Aqui é X pra frente. Eu vou ter que jogar como você já tá jogando no PlayStation 2, senão eu vou confundir tudo. Vou falar com vocês. Vai todo. Haha. Força a sua make-up ou algo? Frente... Gente, eu jogo, jogo... Acho que é a quarta vez que eu jogo esse jogo. Já zerei. Já zerei 100%. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Me perco muito fácil nesse jogo. Muito fácil mesmo. Então... Espero que não se estresse aí de eu tá... Fazendo... Coisas inúteis. É porque eu esqueço mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Ali é a casa, né? Vamos lá. Vamos ver. Opa! Ah! Ah! Ele voou! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou pegar um item aqui. Chega na casa dos outros atirando. Pega, amigo. Oxi. Ai, aqui é A. É que ele pede para apertar X, eu estou apertando X. Aqui. Vai estudar. Vai estudar. Peraí, criatura. Não me mira aqui. Caramba. Eu tiro. Eu tiro. Tira, amigo. Ai, peraí. Cadê ele? Gente, isso é quieta. E aí. É engraçado que ele fica voando em círculo. Ah, fora. Não dá se atirar na cabeça dele o jogo da Game Over. Nunca. Parei para... Mas nem pega a mira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As palavras ágil. Vamos lá. Bem-vinda. Bem-vinda, Raulgood. Bem-vinda, Raulgood. O que é que damos? O forasteiro! Está bloqueado, não dá para passar. Está muito nervoso. Vou passar o pente fino aqui. Está aberta a porta. Ele saiu, não é? Não lembra? A porta já ficava aberta. A porta já ficava aberta. A porta já ficava aberta. Senhora? Senhora? Ah, desculpe-me. Senhor? Eu estava me perguntando se você poderia reconhecer a garota em uma foto? Não, não. Não, não. Você está aberta? Não, não. Desculpe-me. Não, não. Desculpe-me. Não, não. Não, não. Não tem que lembrar que eu estivesse no Bunstone. É isso aí mesmo, tô vendo o que aconteceu. O que é isso? Pula, mágica. Ai, filha da mãe. Meu Deus. Peraí, calma. O que é o que é que eles são? Que cara. Vinha de corvo. E é, eles estão muito rápidos. Ai meu Deus do Céu. No começo já peguei a remata. O que vai recarregar? O que vai recarregar? é o ar eu comecei bem das pernas mas meu deus cadê aquele sangue e aí é o piado é o piado E aí eu não tinha nada nem o nosso E aí eu não tô com a na ponte primeiro a fazer parte da cena Foi de errado! Ponte! Não tem mais ponte! Deixa eu voltar naquela casa. Pra cá também tem, né? Não tem nada! Não tem nada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, irmão, porra. Tô demorando pra atirar porque eu tô apertando no gatilho de baixo aí, tava fazendo lá pra ataca. Ah, Duny, olha a cobra. Primeira, segunda erva, peneiro, milão, no começo é só valor alto, depois só miseria. Vou salvar aqui, né? O início de tudo. Cara, eu tenho que melhorar a minha mira aqui. Cadê o avestruz? Ali. Ai, 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 caramba. Até o final do jogo, eu melhoro, minha mira. Vai Leon, precisa ser um talento, talento, aí Leon, boa garoto, raça o tom. Cego, vai de olho nas pedrinhas aqui, tem umas pedrinhas lá que tem que estar atirando, vou pegar o item só e eles vão subir. Calma Catiouro, já vou te ajudar, vai de olho nas pedrinhas aqui. Gente, avisa aí nos comentários se nesse vídeo, nessa cena aqui eu esqueci alguma pedrinha, aí eu volto lá e vou buscar. Calma Catiouro, calma. Vai ser a cena mais triste do jogo. Calma, vai o Catiouro. O Dog. Tchau, meu filho. Vai embora, vai. Ah é, eu já ia esquecendo aqui, eu já ia pisar. E vem aqui, ó, e ó, quem não sabe aí, ó, eles armaram aqui esse prego aqui. Esse pessoal aqui da roça aqui do campo, eles são bem arrumados para quem é rústico, né? Tá bem ali, tá bem ali, ó. Tá bem ali, ó. Tá bem ali, ó. Tá bem ali, ó. Olha ali, tá ali, ó. Aqui, colega, na hora da corrida dá uma travada. E aí, rapidinho. Tem mais aqui? Gente, as pedrinhas, gente, me ajuda aí nas pedrinhas, senão eu não passo despercebido. É mais para frente, né? Já abri aqui as coisas. Como é que recarrega mesmo? É na bola, né? É bola. Como é que recarrega mesmo? É, vai lá. Aí aqui tem as... Um buraco aqui, ó. Acho que não tem visto, não. Tem uma erva expandida aqui, ó. Nossa. Nossa, nunca vi isso aqui. Que louco. Que louco! Um tiro ali, um tiro! E aí E aí Não vou deixar eles Vou dar uma rosada A de olho aqui Aquele troço Que tem no chão Ó tem um bem ali ó Eita já me viram Meu Deus Cadê? Eu ia desarmar aí Mas tu veio? Tá bom Eu ia desarmar aí Um Ok E outro por aqui Eu ia desarmar aí Eu ia desarmar aí Eu ia desarmar aí Cadê? É uma mulher que fica escondida aqui né? Eu ia desarmar aí E 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 aí Deus Acorda! Aí, volta aqui! A Biavela que veio aqui! E se você tá daqui? Que terrorista, tá doida? Não, chega! A Biavela! Ai, meu Deus! Corre ali, ó! Cadê a bomba? Isso até eu perdi a bomba! Isso até eu perdi a bomba! Isso até eu perdi a bomba! Meu Deus! Eu perdi a bomba! Eu perdi a bomba! Eu perdi a bomba! Vou combinar aqui, ó! É a sequência? Tem um verde com um verde, não? Aí, põe aqui uma outra verde! Eu perdi a bomba! Não, hein? Tem um verde com um verde com um verde. Eu perdi a bomba! Põe aqui nos quintos! . 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 Não tá, velho. Pessoal não chega aí. A cobra! A cobra amigo! Estou ruim de atirar e acertar a cabeça da cobra. A cobra quebrou a cabeça da cabeça a cabeça. A cobra quebrou a cabeça... Ele é um e-mode. A cabeça está só para o lado. A cabeça está a cabeça. A cabeça está a cabeça. A cabeça está a cabeça. E lá vamos nós. É, agora no PlayStation também é no R1, né? É isso mesmo. Eu que tô é... Tô fora mesmo de todas as coisas. É isso aí. Cadê a granada? Já vou ficar com essa daqui na mão, velho. Eu me dedico o Pinho pra mirar nele. Espero que eu acerte. Ah não, aqui eles... Vamos chamar a atenção, né? Se eu chamar a atenção já era. Olha! Jurassic! Esse foi o cara que me xingou, não foi? Eu fui fazer uma pergunta pra ele, ele falou merda pra mim. Tá aí, trouxa. Estresse! Estresse! Então vamos por aí. Mostrar-se. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?